Na primeira leitura da missa de hoje o profeta Daniel fica chocado, aterrorizado e perturbado com as visões que tinha tido. Busca explicações, procura um sentido e por maiores que sejam as tribulações em nossas vidas, o Senhor garante a vitória final para aqueles que caminham com Ele. No Evangelho Jesus exorta os seus discípulos a terem cuidado para que seus corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, deixando de lado a esperança do reino. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos atentos então e perseveremos na oração. Só assim teremos força para ficarmos de pé em meio às inúmeras batalhas que diariamente precisamos travar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.